E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. Galerinha, uma dica bem rápida aqui, mas bem rápida mesmo, pra vocês que curtem RPG. Então mano, é o seguinte, nessa promoção aí, o Dragon Age Inquisition, edição de luxo, que é o Deluxe Edition, ele está de R$130,00 por R$32,50 na live BR. Só que, eu sempre costumo olhar na live americana o que fica em promoção na live americana com os preços diferentes. E lá, na live americana, ele está R$5,00, ou seja, R$32,50, R$5,00. Vamos olhar aqui no Mercado Livre, que é um cartãozinho de R$5,00. Eu separei pra vocês aqui, vou deixar o link na descrição, de onde que é a loja que eu compro, tá ligado? A loja de confiança, que é essa loja que tem esse Gzinho aqui, que é onde que eu compro. Os caras tem mais de 5 anos no Mercado Livre aí, com mais de 24.800 vendas, 248 mil vendas, cara. 99% dos seus compradores o recomendo. Então, pode comprar, que é de confiança, tá ligado? Então, aqui, com o GIFT CARD de R$5,00, está R$24,00. Ou seja, o que na live está R$32,50, você vai pagar R$24,00 na live americana. É uma diferencinha boba, mas já é alguma diferença, né? Não se estava pensando em pegar, por que não pega lá, tá ligado? Então, é isso aí, galera. Essa foi a dica aí pra vocês, uma dica bem rápida. Se vocês não sabem como comprar na live americana, pesquisa no canal aí, como eu comprei o Mad Max na live americana, tá ligado? Que lá você vai ver lá eu falando como é que você vai fazer, se você nunca comprou, no caso. Se você já comprou, você já sabe já. Mas se você nunca comprou, o que você vai fazer? Você vai migrar o seu console, você vai mudar a região do seu console pra live americana. Ah, Black Game, isso dá banimento. Cara, isso não dá banimento, mano. Isso já é uma opção do console, você mudar de live para live. Isso já é do console, você vai fazer no próprio console, tá ligado? Então, você vai fazer a mudança de região para o seu console, para a live americana. Indo lá na live americana, você vai resgatar o seu cartão de gift card de R$5 na live americana. Pra assim ele ficar com aquele saldo na live americana. Feito isso, quando você for comprar o jogo, ele vai pedir um endereço americano. É necessário que você ponha um endereço americano de um estado que não tenha impostos, que não cobre impostos, que é o estado da Califórnia, tá ligado? Isso não tem problema nenhum. No vídeo do Mad Max, lá tem na descrição, lá eu vou ver se eu coloco nisso aqui também, a descrição de endereços americanos, tá ligado? Que você pode colocar. Assim conforme for pedindo na tela lá o endereço, coloca o endereço tal. Aí você vai ver lá aonde que eu deixei o endereço americano. Você vai colocando aqueles números lá, os nomes, tudo direitinho, pronto. Você cadastrou o endereço, é só você comprar o seu Dragon Age lá por R$5 e aproveitar outras promoções também por R$5, na verdade. Porque de vez em quando essa promoção foi fraca. Mas de vez em quando, quando saem jogos AAA nessa promoção aqui do Brasil, às vezes aqui ele tá, sei lá, R$60, R$80, R$100, lá às vezes ele tá R$10. Então, R$10 aqui, se você for comprar no Mercadoria, vai sair mais ou menos R$30 e poucos, quase R$40, R$10. Então, você vai economizar quase que 50% de desconto, velho, nessas compras na live americana. Eu, há pouco tempo que eu realmente comecei a fazer isso, o primeiro que eu comprei foi o Mad Max, e sempre eu tô dando uma olhada lá, e sempre quando tiver esse tipo de promoções assim, esse tipo de economia que vocês podem fazer dessa forma. Tanto é que na última promoção eu comprei o Mafia 3, mano. Que aqui ele estava por R$100, na live BR, R$124,50 na promoção. Na live americana ele estava, acho que R$20,00. Acho que R$20,00, algo assim. Que no caso, eu achei R$10,00 por R$28,00. Então, deu quase R$60,00, sei lá, deu R$58,00 o Mafia 3. Tá ligado? No desconto que eu tive, mano, mais do que 50% de desconto. R$124,50 na live BR, R$58,00 na live americana, no caso que eu paguei nos gift card pra comprar ele, beleza? Então, é isso aí, o vídeo é ficando por aqui. Deixa um like aí, comenta qualquer coisa que você queira comentar aí. Tamo junto, é nóis, e pá, e tu, e tica tica, e fui! Tchau, 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 tchau.